Música Tá rolando, eu tô achando divertido a gente poder retomar e retrabalhar, usar outras energias, usar outras pessoas trazendo suas contribuições. É um prazer enorme voltar com esse espetáculo, a gente ficou um ano inteiro em cartaz aqui no Folha. O legal de poder estar retornando é porque a gente vai estar maduro, mas com esse frescor de estreia. Ah, eu tô muito feliz de poder fazer parte desse grupo tão jovem e de me manter jovem mais um pouquinho de tempo. E é bacana compartilhar as experiências, até pras pessoas que não passaram por essas experiências ainda terem, né, saberem um pouquinho de comunidade, que é normal as coisas que acontecem antes, depois. É uma coisa que interessa, todo mundo quer saber as histórias trágicas, normalmente trágicas, né, acontece. Então acho que vai ser muito divertido pra gente que tá fazendo e pra vocês. A gente se diverte muito fazendo, acho que o público tem muito pra se divertir ainda. E é isso aí, compareço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho